Notícias da Seleção Brasileira, treinaram, KK treinou, e o pessoal não gostou muito daquela bola não, que a gente mostrou aqui outro dia, Jabulânio, olha só. O Brasil é com Z, lá na sala de aula, na homenagem dos sul-africanos. Aqui, o Brasil é com S. Aqui, é a nova casa da Seleção Brasileira. Começou hoje a preparação em solo africano. Um solo, vamos falar a verdade? Meio vulnerável, pouco resistente às ilustres chuteiras. O gramado no campo da escola foi plantado há dois meses. Aqui era um campo de críquete. A nova grama tem a mesma origem do Soccer City, o estádio da final. Mas grama nova solta mesmo, algo arriscado. Mas em campo, todo mundo, 23 jogadores, incluindo KK. 20 dias depois do último chute em bola, zerado, livre da lesão muscular. Foi apresentado a Jabulani, a bola da Copa. Júlio César também, primeiro contato com ela. Curtiu? É horrível. Como? É horrorosa. Caramba, fala mais. É muito ruim. Sei lá, parece aquelas bolas que tu compra no supermercado. Gostou foi da companhia. Tafarel, o goleiro do Tetra, vai ser observador de outras seleções. Mas por enquanto empresta seu carisma aos goleiros. Todo mundo me perguntava, pô, e tua Copa? Pra onde tu vai? O que tu vai fazer? Eu vou ficar aqui em casa assistindo. Aí de repente uma ligação, Dunga, pô, vem pra cá, faz parte do grupo. Ah, então, que nem o Júlio e o Gomes e o Dunga que estão falando, isso é um sonho estar aqui. Então pra mim também é esse sonho, sabe? E às vezes eu paro pra pensar, poxa, mas eu já estive três vezes aqui e parece que é a primeira, né? No campo da escola, teve professor driblando aluno, logo nos alunos mais abusados. Cenas de amizade no recreio. Uma aula inaugural feliz e ensolarada. Um bom ano letivo a todos. Um bom ano letivo a todos.